É isso aí, agora a coletiva de Felipão, o técnico do Atlético Mineiro, que ganhou do Ipatinga. Vamos para o vídeo, os créditos do Troca de Passos do Esporte TV. O Atlético tenha vencido o jogo, garantido vaga na semifinal, na verdade só consolidado a vaga na semifinal, mas a gente já entendeu aqui pela participação do Lédio, do Ramon, que o clima não está tão... A tolerância... Vamos ver como é que o Felipão reage aí na coletiva. Depende com quem nós vamos jogar. Nós jogamos com o River Plate, nós jogamos com o Flamengo, com o Corinthians, nós jogamos com o Grêmio, é uma situação que a gente tem que pensar. Então eles vão ter as chances, que vão receber as chances, vão acrescentando as chances. Uma situação de equilíbrio, como o Alisson já vem conseguindo, nós vimos que o Paulo Vítor entrou bem, nós vimos que o Cadu pode receber uma oportunidade, mas as oportunidades, às vezes, a gente tem que pensar para não colocar o menino numa situação ruim. E é o que a gente vem fazendo. Nós estamos dando todas as oportunidades no treino, nos jogos, devagar. Vamos colocando os jogadores e vamos ganhando os jogadores à medida que os jogos vão sendo desenvolvidos. Eles vão ganhando experiência, vão começando a ter uma participação maior e não se pode cobrar desses jogadores ou dar responsabilidade para eles, e sim aos outros, para que eles entrem normalmente. E eles estão fazendo o papel deles. Felipão, boa noite. Aqui é a Julia Salles, da Rádio Transamérica. Bom, no jogo de hoje, os grandes medalhões do Atlético foram poupados, porque eles estavam pendurados para o jogo da semifinal, a semifinal contra o América, primeiro jogo em casa. E hoje, aproveitando o gancho dos meninos da base, o Cadu, o Alisson, mostraram que realmente eles estão merecendo essa chance. Eu quero saber se num jogo de importância como esse, numa semifinal, eles podem chegar a ser usados como uma carta na manga ali para surpreender o adversário, se eles merecem já essa confiança. Eu acabei de responder. Eles são jovens, eles vão ganhando possibilidades à medida que os jogos vão sendo desenvolvidos, mas tem jogos e jogos. Alguns com muito maior responsabilidade, alguns com uma situação muito grande e que a gente vai analisando e vai colocando à medida que a gente pode colocar esses jogadores. Eles não são os jogadores, e nós não temos nenhum dos grandes jogadores fora, nós fizemos uma opção hoje, porque tínhamos a possibilidade de análise de que esses jogadores poderiam levar um terceiro cartão, tínhamos a possibilidade de que contávamos com o jogo que até um resultado de empate classificaria, uma série de coisas. E é isso que a gente faz. Nós não optamos ou não, não vemos o aspecto que o torcedor quer, exige ou sonha. Nós temos que ser tranquilos na nossa análise para ir colocando quando dá, quando surgir a oportunidade desses meninos. Pode ser que no jogo da próxima semana, que é semifinal, algum entre jogando, algum comece a partida, alguns entrem no jogo, possam definir o jogo para nós, não são só aqueles jogadores que ficaram fora hoje, mas eles estão, aos poucos, recebendo oportunidades. Então, eu quero frisar, não quero que o torcedor entenda diferente, mas são jogos e jogos. Tem alguns jogos que nós temos que ter alguma coisa, uma casca maior, uma situação melhor, para enfrentar determinadas equipes. À medida que der, eu vou colocando, como coloquei hoje, cinco, como colocamos outro dia, dois, ou quando colocamos outro dia, três, um. Aos poucos, eles vão pegando a condição de que podem brigar um pouco mais pela posição. Vai depender de como serão os jogos daqui para frente, quais adversários. Felipão, boa noite. Claudio Rezende, da Itatiaia. Agora, o Atlético tem uma semifinal que ele entra com o adversário com a vantagem. Se passar para uma eventual final, se o Cruzeiro for também, mesmo cenário. Você citou, na última entrevista, que o Galo vem tendo dificuldades com o time que se fecha, desde o ano passado, né? E o cenário me parece ser parecido, porque o América vai ter a vantagem, não vai se abrir contra o Atlético. Como fazer, e se você já está vendo evolução no Galo, para dar esperança nessas semifinais aí, porque vai ter que ganhar pelo menos um jogo, né? E pegar um time mais retraído. Sim, nós sabemos, nós criamos isso, nós fomos os responsáveis por isso, e quando eu falo nós, é o nosso grupo, e agora temos que reverter. E nós sabemos o que temos que fazer, o como temos que fazer, o que é que tem o jogo de importância para nós, e fazer acontecer no jogo. Não adianta nós só pensarmos e não conseguirmos. Nós temos algumas condições que poderão ser negativas, temos, mas quem sabe o adversário também tem situações negativas da parte dele, e que nós vamos tentar explorar. Então, é um jogo de futebol. Desde o ano passado, nós temos dificuldades nos jogos com o América, criamos bastante, mas temos dificuldades, nós somos sabedores disso, e se nós tivéssemos uma situação melhor, ou tivéssemos vencido mais um ou dois jogos, ou empatado um jogo, quem sabe, não sei, e aí a gente estaria em situação de administrar alguma coisa. Agora nós temos que administrar as nossas dificuldades, e vamos administrar. Pode ter certeza que nós vamos jogar e ir bem no jogo de sábado ou domingo. Então, juntando as duas respostas que a gente mostrou aí, os meninos voltam para o banco, e os titulares vão para campo, para tentar resolver os problemas que o Atlético mostrou ao longo do campeonato, nesse confronto difícil, pesado, com o América pela semifinal. O Felipão sempre tem muita cautela para lançar jovens. Ele sempre vai priorizar a experiência, colocar para jogar poucos minutos, e fazer esse processo ser bem longo, até colocar um jovem para ganhar a posição de fato. acho que ele tem um pouco de razão nisso, mas ele também tem que ter a sensibilidade de entender que às vezes esse jovem pode ser a solução, um time tão experiente como o Galo. Agora, é uma situação de desgaste que acontece no Galo, totalmente diferente do que a gente imaginava no início da temporada, de uma equipe que tinha, e tem, ao meu ver, um dos melhores elencos do país. E ainda quando chega Scarpa, que vai levar um tempo ainda a conseguir alcançar o seu melhor ritmo de jogo. Está chegando, é no oitavo jogo, depois do sétimo. É, depois do oitavo ele vai começar... Já na sede final, já dispara. Na hora certa. De repente vai chegar na hora certa. É, mas aí existe um desgaste também pela forma que... Pela personalidade do Felipão, pela maneira como ele age, como ele responde de forma espontânea às vezes. O torcedor, isso desagradou o torcedor, o torcedor se sentiu desrespeitado. Mas eu reitero, assim, acho que o Galo tem um potencial enorme para jogar um excelente futebol. Foi o Felipão que resgatou o Galo no ano passado. Ele conhece muito bem esse grupo. Eu queria que ele tivesse um cenário mais tranquilo para trabalhar. E talvez uma cautela, uma calma, uma tranquilidade do torcedor de entender que esse é o cenário do estadual, apenas. Muita coisa ainda vai mudar. Porque às vezes a expectativa, ela fica mais alta do que o momento ele pode te entregar. Só que o cuidado tem que ter sempre com o torcedor. Porque às vezes acontece de maneira isolada, só que às vezes isso se alastra, porque o campo não está te dando essa resposta. Então, no Brasil, a gente já sabe como que é isso. É importante você dar uma tranquilizada nos jovens, porque essa tranquilidade tira essa ansiedade de ele achar que ele tem que realmente fazer tudo. Então, tem que deixar ele livre. Porém, tem que saber entender quando ele realmente traz benefícios para a equipe. E aí, um time como o Atlético, e o Felipão, acho que não deve ter problema de tirar ou colocar quem ele quiser. Então, aí, a coletiva de Felipão, que ganhou do Ipatinga o Atlético Mineiro, e respondeu algumas perguntas sobre os jogadores novos, os novatos e os medalhões. Mas no próximo jogo contra o América, Felipão garantiu que vai colocar os medalhões. É isso aí. Espero que gostem do vídeo. Deixe o seu joinha, seu like, se inscreva para dar uma moral para o canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.